Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bola Redonda e hoje vou contar para vocês sobre todos os mascotes que já tiveram nas Copas do Mundo. Lembrando que a colocação dos mascotes nas Copas do Mundo ocorreu a partir de 1966 na Inglaterra. O primeiro mascote foi um leão chamado William, que foi da Copa de 1966 sediada na Inglaterra. O segundo mascote foi Joanito Maravilha, que era um garoto que tinha as coisas da bandeira do México em seu uniforme, que é da Copa de 70. Também tivemos na Copa de 1974, dois garotos, chamado Tippi e Tappi, dois garotos alemães. Na Copa de 1978, que ocorreu na Argentina, tivemos um menino chamado Gauchito como mascote da Copa. Em seguida, na Copa de 1982, na Copa da Espanha, foi a vez de um mascote chamado Laranjito, que tinha as cores da bandeira da Espanha em seu uniforme. E também tive, de novo no México, na Copa de 1986, tivemos uma pimenta como mascote, chamado Piquet. Na Copa de 1998, que foi na Itália, o mascote era um boneco com as cores da Itália. O nome do boneco era Caio. Depois tivemos a Copa dos Estados Unidos, que foi em 1994, onde o seu mascote era um cachorro chamado Stricker. Daí tivemos a Copa da França, que foi em 1998, com um galo chamado Foutique. Daí, na primeira vez que as duas nações cediaram a Copa do Mundo, que foi em 2002, e a próxima será em 2026, Japão e Coreia do Sul cediaram a Copa do Mundo juntas. E elas juntas criaram três mascotes, chamado Ato, Kaiser e Nick, que eram três alienígenas. Daí tivemos, de novo, mais uma Copa na Alemanha, que foi a Copa de 2006, sendo que nesse aí tivemos dois mascotes. Um, era um leão chamado Gengoleo VI e Pile, que era um leão e uma bola falante. Daí tivemos a Copa de 2010, que foi na África do Sul, que foi um dos únicos, até o momento, cediaram uma Copa no continente africano. Que o nome do seu mascote é Zakumi, só que era um leopardo. Daí tivemos a Copa de 2014, no Brasil, onde o mascote se chamava Fuleco e era um tatu-bola. Daí tivemos a Copa de 2007, a desse ano, que foi a Copa de 2018, com Zabri Vaca, que era um lobo sibérico, que é uma espécie típica da Rússia. E agora nós temos a Copa de 2022, que é, o nome dele é Laeba, que nada mais é do que um lenço de cabeça. Aqui lá na Seminária dos Árabes, muitas pessoas usam lenço nas cabeças por costume típico da região. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E comente aqui embaixo qual o próximo título de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal.